Maracatu, a idiota. ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Queria também agradecer a presença também dos Maracatus, no caso Maracatu, na São Paulo, São Paulo. ... Balbá, Balbá, Maracatu, Reino, que também passou por aqui, outros Maracatuns também, com certeza, no futuro vai ter também esse mesmo reconhecimento. Como também todos os Maracatuns de Fortaleza tem um reconhecimento, tá certo? ... 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 Faz danças de luas no cerneiro Girar o meu ar de louco Girar o tempo do alaio Da cruz e a baúna No vento e no céu Liberdade no ar Canta todo o mundo, canta Um casinho pra se libertar Canta todo o índio, canta Feito um passarinho quando quer voar Canta todo o mundo, canta Feito um passarinho quando quer voar Vem o compasso da rampa De maracatu Cargando o mar, chegou desangada Chegou pela praia Desse mar azul Cargando o mar, chegou desangada Chegou pela praia Desse mar azul Cargando o mar, chegou desangada A terra A terra A terra A terra A terra A terra Não termina a glória Sem a paz Santa no trovão Aceita a trajeta Nossa vida Onde passa que caustão A nossa glória Não termina aqui Vem amar a esperança no trovão O rumo do meu pai guardião 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 Do Maracatu para Macumba Assim que funciona o nosso Ceará Vem da Bahia Os macumbeiros da Bahia Da África O rumo do meu pai guardião É isso aí Nós estamos aqui na Praça do Ferreira O rumo do meu pai guardião